Opa, meus amigos, a gente gravou um vídeo esses dias aqui falando sobre kitnet, sobre investimento imobiliário. Eu deixei algumas perguntas para você que estava assistindo aquele vídeo, perguntando assim, você quer saber mais detalhes, acompanhar a obra? Então, ao longo desse vídeo, eu vou colocando imagens e pequenos vídeos aqui sobre o andamento da obra, para você ter uma ideia de como a gente está caminhando na reforma de um imóvel, transformando em três kitnets. Além disso, vou contar uma experiência muito interessante que eu tive com restos de obra, sobras de obras que eu anunciei e uma pessoa veio comprar. Até gravei lá pelo Telegram para dar uma ideia para o pessoal. Vamos nessa? Eu sou o Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Se você precisar de inspiração para cuidar da sua vida financeira, o homem mais rico da Babilônia é uma bela de uma inspiração e aqui tem uma dica, por exemplo, para você ter a sua própria casa. Esses dois aqui dispensam a apresentação, Donald Trump e o Robert Kiyosaki. Os dois são empreendedores imobiliários. E não poderia faltar o Pai Rico, Pai Pobre, que fala muito sobre investimento imobiliário e fala muito sobre renda passiva, sobre investimento imobiliário que pode se tornar renda passiva para você. Muito bem. Sobraram coisas da obra, maior quebra-quebra, tira a parede, tira a porta daqui, tira de lá. A gente foi avançando nisso e você vai vendo aqui pedaços desse quebra-quebra nosso aqui. O barulho aqui no fundo, tem um jovem brincando aqui do lado, a gente toca o nosso barco aqui gravando, deixa ele brincando ali do lado. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Home office, meu povo, vai dar tudo certo. E aí eu anunciei porta, grade, janela, coisas no LX e uma pessoa veio comprar. E comprou na cabeça dele barato, porque aquilo que não serve para um vai servir para outro. Tudo que eu estou fazendo no kitnet é para ficar novo, que existe essa possibilidade do Airbnb. O que ele me disse? Estou comprando essas coisas de você aqui que eu estou construindo uns kitnets. Olha, então você chegou numa obra de kitnet também. Ele falou, olha, eu estou construindo 10 kitnets aqui na mesma cidade, só que eu estou construindo kitnets de 15 metros quadrados. Os meus tem em torno de 25, 26 metros quadrados. O dele tem 15 metros quadrados. E eu queria fazer uma reflexão com você, que talvez se interessa por esse assunto de kitnets, é o seguinte, qual que é o tamanho ideal de um kitnet? Um kitnet tem que ter porta, tem que ter quarto, cozinha, tudo fechado, ou ele é simplesmente um quadrado? É um imóvel quadrado com um banheiro. O que você acha? A tendência é dos kitnets ficarem cada vez menores e eles serem esse quadrado ou um loft, né? Com a cama suspensa. Os meus são como se fossem dois cômodos, com uma ligeira divisão entre cozinha, copa, sala e quarto e banheiro. Beleza? Esse rapaz, eu fiquei surpreso demais. E ele me trouxe um outro detalhe que você deveria prestar atenção. Se você se interessou por esse vídeo, ele falou, olha só, Eu estou construindo kitnets e um imóvel que eu comprei em um leilão. Meus amigos, ele aproveitou um mercado fantástico, que é o de leilão, comprou um imóvel abaixo do preço e lá ele está construindo imóveis compactos. E é aqui que eu quero que você pegue a ideia. Quando eu falo de kitnet, quando eu falo que eu estou reformando, que eu estou criando aí um caminho de renda passiva, porque eu já tenho kitnets, eu estou trabalhando com investimento imobiliário em imóvel compacto. Pode ser que eu vá alugar no Airbnb, pode ser que eu vá alugar normalmente, pode ser que aconteçam várias coisas. Mas existe uma dica importante. Um casal, quando casa, normalmente não quer morar no kitnet. Eu morei sete meses. E o primeiro dia que eu fui visitar o kitnet para alugar, eu quase tive um treco. Por quê? Sempre morei em casa grande, com varanda, com quintal. Hoje eu moro em apartamento. É um pouco diferente, mas o choque foi muito grande porque era muito pequeno. A obra do meu apartamento demorou, atrasou muito para entregar. Aí depois veio a marcenaria, depois veio não sei o quê. Atrasou muito, beleza? Atrasou muito. Então eu morei do meu casamento até o mês de novembro. Eu casei em abril até o mês de novembro para poder mudar para cá. Então, normalmente quem casa quer casa. Quando você vai entrevistar um inquilino e o rapaz vem um casalzinho, a moça normalmente já fala assim, Ai, eu queria os cômodos tudo separado. Se você tiver os cômodos tudo separado, não é kitnet. Não é kitnet. É um apartamento de um quarto, é um apartamento de dois quartos. Eu já vi pessoas alugando imóveis falando que é kitnet e tem dois quartos. Não é kitnet. É um apartamento. Até a linguagem ajuda você a valorizar o seu imóvel. Não é kitnet, beleza? Kitnet é um imóvel compacto. Mesmo eu que tenho um de 39 metros quadrados, você vai ver a imagem dele aqui, ó. Ele é compridão. Ele tem só uma meia parede que divide a cozinha copa da sala quarto. E o banheiro, obviamente, é separadinho. Eu sou o caprichoso. Eu tento que esses imóveis fiquem muito arrumadinhos para eles durarem muito tempo e atender bem também o inquilino. Atender bem a pessoa que está lá. A minha obra segue avançando. Os meus kitnets seguem avançando. Toda semana vai ter alguma novidade. Nessa semana próxima, agora, deve começar a mexer em elétrica. Fazer novas paredes, colocar o tal do padrão elétrico, pelo menos o padrão provisório. Construir paredes, quebra escada, faz escada. Essa coisa toda. Eu estou trabalhando para ter kitnets novos de um bom padrão pra... Excelente padrão com foco ou no inquilino que busca uma qualidade superior ou no Airbnb. Beleza? Ou no Airbnb. E sempre seguindo a dica do homem, vale muito a pena você investir na sua educação financeira. Vale muito a pena você aprender e lembrar que passa muito dinheiro pelas suas mãos. Quanto desse dinheiro fica? Aqui o meu assunto é educação financeira. Eu posso falar de criptomoeda, investimento arriscado, de bolsa de valores. Eu posso falar de tesouro direto. Eu posso falar de você guardar dinheiro, criar uma reserva. E sim, eu posso falar de investimentos de renda passiva. Não tem problema. O assunto é muito amplo e a gente vai orientando você. A gente segue lá na nossa obra. Tem material lá, tem ferramenta, tem tudo. Estou gravando esse vídeo e eu vou lá gravar mais pra você, pra pessoal acompanhar no Instagram também. Ó, como a gente vai acompanhando. O Instagram está aqui, ó. Arroba Minha Grana. Pra você ver como que está andando a nossa obra. Quando eu estou gravando esse vídeo, vem a jornada da independência financeira. Sete dias ao vivo em que nós vamos tratar de vários assuntos relacionados à sua vida financeira. Inclusive a criação de renda passiva. Inclusive você complementar a sua aposentadoria no futuro. E por que não aposentar mais cedo e só fazer aquilo que você gosta? Colocar seu dinheiro pra render pra você. Buscar renda extra. Cuidar daquele dinheiro que você já ganha. Ou daquele dinheiro que você já tem. Ah, você não tem? Nós vamos te ajudar a organizar a sua vida financeira. Se eu sou você, eu me inscrevi no primeiro link aqui da descrição pra você fazer parte com a gente. Sete dias ao vivo e gratuito aqui mesmo no YouTube. A gente está junto, construindo um futuro melhor. Pra mim, pra você, tem um garotinho brincando aqui do lado. Pra ele também. Pra Maria que está chegando. Pra família, pra todo mundo. A gente ajuda a economia do país a girar e avançar, a melhorar, a gerar emprego. A gente coloca pessoas pra trabalhar, a gente compra material, a gente contrata arquiteto, a gente faz um monte de coisas. Quando a gente investe em alguma coisa, a economia gira. Claro que tudo isso que eu estou falando, mantendo aí reserva de emergência, fazendo contingência, calculando direitinho pro futuro, pra você não se bagunçar. Obra dá trabalho. Às vezes, é bastante imprevisível, porque o cara vai cavucar pra fazer uma sapata, ele acha o quê? Ele acha um cano, ele corta um cano de energia. Tem sim os imprevistos, existem sim os imprevistos. E nós estamos fazendo tudo isso no meio de um período difícil no nosso país, que é uma crise sanitária, que é uma pandemia global, que assola o mundo inteiro. E a gente segue cuidando da nossa vida. Em segurança, cuidando da saúde, nos mantendo seguros e avançando. E você, tá gostando de acompanhar a gente aqui na saga da construção das kitnets? Comenta aqui com a gente aquele abraço e até o próximo vídeo.